A presidenta Dilma Rousseff participou no Palácio do Planalto da cerimônia de assinatura do termo de ampliação de crédito fiscal dos estados de Goiás, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Veja como foi. Os estados de Rio Grande do Norte, Goiás e Santa Catarina pediram a revisão do programa de ajuste fiscal e essa revisão foi feita e implicou numa ampliação dos créditos fiscais desses estados. O estado de Goiás vai ser contemplado com um crédito de 1 bilhão 450 milhões, o estado do Rio Grande do Norte com 643 milhões e Santa Catarina 241 milhões. Esses créditos permitirão que esses estados possam solicitar linhas de financiamento nos órgãos multilaterais de crédito, como o Banco Mundial, o BID e mesmo o BNDES, para viabilizar projetos, investimentos nos seus estados. Essa ampliação dos créditos fiscais nesses estados foi feita em perfeita consonância com a lei de responsabilidade fiscal. Esses estados estão obtendo esse espaço fiscal a maior porque tem tido um bom desempenho fiscal, tem cumprido as premissas e as obrigações da lei de responsabilidade fiscal e significa que estão reduzindo a relação entre a dívida e a receita corrente líquida. Dessa maneira, estão se habilitando pelo bom desempenho fiscal para que possam ter esses créditos. Com a liberação de hoje, presidenta, do ano passado até esta data, já foram liberados 41,7 bilhões de créditos fiscais para os estados brasileiros. Todos os estados que se habilitaram, portanto, terão esta importante quantia, 41 bilhões, quase 42 bilhões de recursos disponíveis ou de créditos disponíveis para implementar uma série de projetos importantes para esses estados. São projetos que não só beneficiam a população local, mas que vêm também ajudar a estimular a atividade econômica. Nós vivemos hoje no mundo uma situação difícil, os países avançados estão às voltas com uma crise financeira muito importante que resulta na queda do crescimento, portanto, a economia mundial em 2012 vai sofrer uma desaceleração, vai ser uma das menores taxas de crescimento dos últimos tempos. O conjunto dos países, mesmo os países emergentes, estão sendo afetados por essa desaceleração do crescimento da economia mundial. E o Brasil é um dos poucos países que reúne condições para que nós possamos acelerar o crescimento econômico em 2012. Nós sabemos que é importante acelerar o crescimento, porque é com o crescimento que nós geramos empregos, geramos renda, diminuímos a desigualdade e temos o desenvolvimento regional, que é muito importante para o país. Portanto, para 2012, o nosso governo está trabalhando com uma expectativa de crescimento do PIB de 4,5%. É um objetivo, digamos, ambicioso, sim, mas nós temos condições de alcançá-lo, principalmente se houver uma ação coordenada do governo federal, que está aumentando em muito os seus investimentos, os seus programas sociais, com a ação dos estados, que também estão tendo um espaço maior fiscal para que possam também ampliar consideravelmente os investimentos em todas as áreas necessárias. 41 bilhões de reais é a soma mais elevada de crédito fiscal que já se liberou para os estados por um governo, em curto espaço de tempo. São, digamos, um ano e dois meses, nem isto, da gestão da presidenta Dilma, e já se liberaram 41 bilhões. Então, isso é um recorde de liberação de crédito, de modo que isso permite uma grande parceria do governo federal com os estados, todos juntos, aumentando os investimentos em infraestrutura, logística de transportes, em obras importantes para a população, de modo a garantir que o Brasil, na contracorrente do que acontece na economia mundial, continue, em 2012 e nos próximos anos, a ser um dos países mais dinâmicos com as maiores taxas de crescimento, beneficiando toda a população brasileira. Era isso, presidente. Obrigado. Palavras do governador do estado de Goiás, Marconi Perillo. Bom dia a todos. Excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, senhor ministro do Estado da Fazenda, Toguido Mântega, senhoras ministras, Miriam e Deli, senhores governadores, Rosalba e Colombo, senhores senadores, secretários, doutor Armo, querido goiano, amigo Olavo Noleto, senhoras e senhores. Presidenta, eu tive a oportunidade recentemente de, em uma reunião dos governadores do Centro-Oeste, expressar a vossa excelência, a minha gratidão pessoal e a dos goianos pelo tratamento republicano de vossa excelência a seis milhões de goianos. Esta decisão de vossa excelência e do Ministério da Fazenda de ampliar os limites para a contratação de crédito significa, dentro de outras coisas, o comprometimento de vossa excelência em relação a políticas de redução de discrepâncias e desequilíbrios regionais e sociais e uma verdadeira política de integração nacional. Esses recursos serão muito bem aplicados em conclusão de obras iniciadas há muitos anos e na viabilização de infraestrutura e logística em um estado que está no centro do país pelo qual transitam quem vai de norte para o sul, leste para o oeste, aqui ao lado da capital do Brasil, investimentos que vão nos permitir, de um lado, a reconstrução da nossa malha rodoviária, do outro, a conclusão de rodovias importantes, construção de outras rodovias, dentro de um projeto integrado com o governo federal. Vossa excelência realiza hoje uma das maiores obras, duas das maiores obras do Brasil lá no meu estado, a Ferrovia Norte Sul e a duplicação da BR-060 entre Goiânia e Jataí. São duas obras fundamentais, são duas artérias que vão nos permitir crescer cada vez mais dentro do Brasil. E isso, é claro, colaborará enormemente para a atração de novos investimentos industriais, econômicos, agregação de valor às nossas matérias-primas. Enfim, esta reunião de hoje marca definitivamente o encontro de Goiás com o seu futuro. Isso graças à vossa excelência. Nós fizemos, é claro, o nosso dever de casa. Nós tínhamos a previsão de um déficit acumulado no ano passado de 2 bilhões e 700 milhões. Conseguimos, graças a incremento de receitas, a colaboração de vossa excelência e do governo federal e muita redução de despesas, chegamos a um resultado positivo de 10 milhões. Pouco, mas já foi um resultado positivo. E o mais importante, ministro Guido, doutor Armas, que acompanha há mais de 10 anos a nossa trajetória, há 13 anos atrás, nós tínhamos a pior relação dívida-receita do Brasil. Eram necessários 3,5 anos de receita total para o pagamento da dívida externa. Esta relação deve estar hoje por volta de 1,2. Sendo que o preceito legal estabelece o ano 2030 para a relação um por um. Nós já estamos chegando à relação um por um. Então, fizemos o nosso dever de casa, vamos continuar fazendo esse dever de casa, mas sem a compreensão da senhora e dos seus ministros, com certeza nós não teríamos conseguido o tamanho êxito. Finalizando, eu quero agradecer a vossa excelência pelo tratamento republicano em relação à CELB, companhia energética. Isso é página virada. CELB vai virar uma grande companhia no Brasil. Os diretores indicados pela Eletrobras já estão lá trabalhando, com a nossa parceria também. enfim, vossa excelência está criando condições efetivas para que o nosso Estado dê saltos cada vez mais significativos e concretos no sentido de um desenvolvimento sustentável que garanta empregos, que garanta justiça, que garanta prosperidade. Muito obrigado a vossa excelência. Palavras da governadora do Estado Rio Grande do Norte, Rosalba Tiarline. Senhora Presidente, excelentíssima senhora Presidenta Dilma Rousseff, senhor ministro Guido Mândega, senhora ministra Miria, Edeli, senhores governadores, senadores, mais autoridades aqui presentes, eu gostaria também em primeiro lugar de expressar a senhora Presidenta o nosso reconhecimento do Rio Grande do Norte, do nosso povo, Potiguar, pela forma como o Rio Grande do Norte vem tendo a atenção da nossa Presidenta. e eu gosto aqui de relembrar em primeiro lugar o nosso aeroporto São Gonçalo do Amarante, compromisso da então candidata Dilma, resgatado logo no início da sua administração, com a concessão primeiro leilão e o Rio Grande do Norte iniciou essa fase histórica que a Presidenta com muita coragem, mas determinação está realizando no Brasil a concessão para que pudéssemos realmente ver sair do papel um sonho de mais de 12 anos. Foi com alegria muito grande que a Presidenta chegou ao nosso Estado, já descendo naquela pista que assina para um futuro realmente bem melhor para o nosso Estado, porque o aeroporto é algo fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento estratégico para o nosso país. E ao chegar a esta solenidade, Presidenta, pode ficar certo que foi depois de um trabalho muito grande, de um esforço imenso, de um ano de muitas dificuldades, onde tivemos que realmente tomar medidas as mais difíceis, impopulares, duras, cortar privilégios, reduzir despesas, tirar de certa forma alguns privilégios fiscais que eram dados sem nenhuma observação técnica. Então, tudo isso foi necessário, foi duro, foi difícil, mas era preciso fazer para que nós pudéssemos resgatar a credibilidade no Estado e no Brasil para o nosso Rio Grande do Norte. E, com essa, hoje aqui, nós estamos consolidando a oportunidade de poder investir, como vamos investir, muito na sustentabilidade do nosso Estado, no desenvolvimento para fazer o RN maior, o que um Brasil maior passa pelos seus Estados, também, tendo condição de avançar com mais investimentos e com justiça social. É o Rio Grande do Norte maior e mais justo e, com certeza, nós conseguiremos fazer agora com condições de avançar nos financiamentos necessários para fazer as obras complementares que vão consolidar a Copa do Mundo no nosso Estado para fazermos com que recursos que já estão sendo devidamente planejados com o Banco Mundial possam chegar às nossas comunidades, aos mais carentes, aos mais pobres, numa ação decisiva de combate à miséria. Com essa e muitos outros programas já iniciados de universalização de água, fazer de forma definitiva o enterro do carro-pipa no nosso Estado, fazer com que o saneamento básico seja algo realmente que chegue a todos os recantos, entendendo que esse é um caminho de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, fazer com que as nossas estradas que já conseguimos restaurar cerca de 2 mil quilômetros nós possamos ter com novas estradas, fazendo um incremento na logística de um Estado que precisa muito avançar em infraestrutura. Então, senhora presidenta, obrigada a senhora, aos seus ministros, a toda a sua equipe que tem nos recebido, que tem aberto as portas para que o Rio Grande do Norte realmente se sinta um Estado nordestino, brasileiro, forte e reconhecido. Muito obrigada. Palavras do Governador do Estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Quero cumprimentar a senhora presidenta Dilma Rousseff, cumprimentar os senhores ministros, ministro Guido Mantega, Miriam Belchior, a nossa ministra catarinense, Iberi Salvat, governadora Rosalba, governador Marconi, nossos senadores, Luiz Henrique, Cassio, do Maldano, todos os catarinenses, doutor Armando Agostinho, Olavo, enfim, a todos, e esse é um momento importante para o nosso Estado porque acho que esse gesto da presidenta e do governo fortalece as ações em Santa Catarina. Em Santa Catarina, há 10 anos atrás, nós tínhamos 1 milhão e 600 mil veículos, temos hoje 3 milhões e 400 mil veículos. Há estradas, há novas estradas, senão o processo entra em colapso. Nosso sistema de saúde, graças a Deus, como todo o sistema, melhorou muito, avanços tecnológicos, acessíveis, há necessidade de ampliar o número de leitos, o atendimento e para isso nós precisamos investir. Como em muitos outros setores e eu acho que o ministro colocou bem esses recursos, eles também se transformam em atividade econômica, em proteção à nossa economia, ao nosso crescimento, ao bem-estar dos brasileiros. Então, eu queria agradecer muito essa parceria que tem sido frequente em diversas áreas e eu agradeço por esse tratamento em nome do povo catarinense. Nos colocamos à disposição para ampliar cada vez mais essa parceria e agradeço a oportunidade e o privilégio de estar aqui. Então, parabéns, muito obrigado, senhora presidente e extensivo a todos. Um abraço. com a palavra a senhora presidenta da república. Eu queria cumprimentar aqui todos os governadores, cumprimentando Marconi Perilo, o nosso querido governador de Goiás, governador de Santa Catarina, meu amigo Colombo e a nossa governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Kiarlini. Cumprimentar os três ministros aqui presentes, Guido Mântega, Miriam Belchior e Delis Alvate. Esse, eu falei cumprimentando todos os governadores porque eu acho que esse é um processo que começou quando nós ampliamos, começamos a ampliar o limite de endividamento dos estados brasileiros. Com esses três estados, nós concluímos a primeira etapa que, como o ministro Guido Mântega falou, atinge 41 bilhões de reais, 39 e pouco da outra, de todas as medidas tomadas ao longo de 2011 e mais 2,34 nessa cerimônia. Eu queria dizer que aqui nós temos ex-governadores como o ex-governador de Santa Catarina aqui presente, hoje o nosso senador Luiz Henrique, o senador Maldaner. Todos que atuaram de alguma forma no setor público, sabem que depois da crise da dívida e do endividamento tanto da União como dos estados, sempre foi muito difícil conseguir limite de endividamento. O que nós estamos conseguindo aqui é um salto em relação às finanças dos estados brasileiros. E aí é mérito dos de todos aqueles que dirigiram esses estados e agora nós temos uma situação diferenciada porque o Brasil mudou. Com isso nós abrimos como Guido disse o maior empréstimo que se tem notícia em termos de espaço fiscal dos estados. Mas eu que sou uma otimista acredito que esse é um dos passos e que nós progressivamente seremos capazes de sistematicamente termos estados investidores. porque isso é muito importante para o Brasil. Nós hoje temos uma meta. Vocês viram que ontem o governo fez um esforço muito grande no sentido de aumentar e ampliar a consolidação fiscal que tem sido uma característica desde o primeiro ano do meu governo no sentido de procurar uma outra relação entre política fiscal e política monetária. Mas isto tem também uma grande contribuição para que nós possamos investir. O que nós procuramos hoje nas finanças públicas e na nossa manejo orçamentário é ampliar a capacidade de investimento tanto da União como dos Estados. Então não só é muito significativo que Estados brasileiros possam investir em rodovias em saneamento em programas sociais de erradicação da pobreza que possam viabilizar projetos que são essenciais para o desenvolvimento dos Estados como também nós vamos buscar de todas as formas incentivar e assegurar condições melhores para o investimento privado. Essa combinação investimento privado investimento público é a combinação virtuosa por um crescimento sustentável e acelerado. Por isso eu acredito que hoje aqui nós cumprimos uma etapa e acredito que ao longo dos anos cada vez mais os Estados brasileiros vão ser agentes de investimento e isso é muito importante num país continental com 27 Estados com situações econômicas sociais diversas e sem sombra de dúvida também é o resgate federativo do papel dentro da federação no espaço regional dessa entidade chamada Estado Federado é algo que faz o Brasil avançar faz o Brasil avançar institucionalmente faz o Brasil avançar em termos da qualidade do seu investimento obviamente eu tenho certeza que todos os governadores até porque também há que se reconhecer a qualidade dos governadores dos nossos Estados terão esse compromisso com a qualidade dos investimentos para que nós de fato possamos criar um círculo virtuoso de crescimento acelerado no Brasil estão de parabéns cada um dos governadores está de parabéns a governadora Rosalba está de parabéns o governador Marconi está de parabéns o governador Colombo todos eles juntos de fato permitirão que nós cheguemos mais perto das nossas metas de crescimento desse ano e dos próximos queria agradecer a cada um e lembrar também todos os outros governadores que assinaram um programa como esse aqui muito obrigado a todos aqui presentes agradeço a cada um que compareceu a essa cerimônia que vai ser rápida obrigado está encerrada esta cerimônia você acompanhou a reapresentação da participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de assinatura do termo de ampliação de crédito fiscal dos estados de Goiás Rio Grande do Norte e Santa Catarina até então 17 estados já haviam assinado esse termo de crédito fiscal totalizando agora com esta última assinatura 20 estados num valor único de 41,7 bilhões de reais junto ao governo federal continue com a gente NBR a TV do governo federal